Música Azar, o Ministério Público, o que investiga o problema, caderneta o passaporte? Doutor Executivo ASEAN Justice and Right, Azar, José Luís Oliveira, ADT, Passaporte, Hanesa, Documento Oficial Estado União, Banheira, Distribuição, Latu e Regras, tem que investigar o combate mafioso e a instituição Estado. Se o problema não é, faz mal, faz mal, vai intenção ser. O assunto é isso, precisa ir à investigação, a pura situação. Claro, se a rede acontece, irá uma indicação, que está, vou trumando a luz e o processo de atendimento, o passaporte, agora o estado é o que é, o estado é ordenado o organismo é o que é, se há indicação crime, é psíquia é o Ministério Público o que é, o estado é o que é, em causa segurança nacional, o passaporte quando, o passaporte é um documento oficial do estado, se carrega distribui, latuir orden, latuir lei mas, se não, o MNB comete, tem que processar isso antes, o Ministro de Justiça Tiago Amaral prometeu, se há o auditorio também, se tiver um rua no resto, se tiver um rua no resto, se há o auditorio com o passaporte e o passaporte, o público em Merenciana Martins, Tito Silva GMN